BRUSH RUSH Já vou aqui fazendo um jabá no início O meu curso está com 15% de desconto Pra você que é aqui, que segue o canal Que tá sempre acompanhando os vídeos Link na descrição E também se você tá querendo os meus brushes Esses mesmos que eu uso aqui neste vídeo Link na descrição também Dá uma olhadinha lá, tem um monte de coisa útil pra você Inclusive redes sociais e outras paradinhas legais pra você me seguir Volto a ressaltar aqui que nessa série Existe uma tentativa de uma leve caricatura Tem um esforço ali pra criar uma distorção e um exagero Ainda assim eu quero capturar o likeness do ator E também utilizar isso como um treino de pintura Tem muita fotografia legal Que tem muita informação maneira sobre luz e sombra no rosto humano Essas são todas as coisas que eu estou fazendo aqui também para treinar E nesse aqui eu tive muita dificuldade E isso é um bom sinal né galera É um sinal de que eu saí da zona de conforto Que eu enfrentei e superei uma parada complicada Em alguns momentos durante essa arte Me bateu aquele momento de Epa, não tá funcionando, não tá ficando legal Não tá parecendo com a atriz Lascou E acho que esse é um dos grandes reais propósitos dessa série Os propósitos pessoais né Aqueles que eu estou desenvolvendo pra mim É a ideia de praticar a percepção e a reprodução Daquilo que chamamos de likeness né Essa capacidade de fazer com que um desenho né Uma representação lembre suficientemente uma pessoa real né Tem ali realmente aquelas características daquela pessoa E você consiga identificar como algo que é dela né É um retrato daquela pessoa Ou algo assim, uma caricatura ou um desenho Mas isso é muito complicado né Às vezes né, isso é muito mais fácil Quando a pessoa que você está caracterizando ali É bem diferente, tem um cabelo maluco Ou alguma coisa assim Mas eu sinto que cada vez mais existe algo muito importante no likeness Que é o equilíbrio entre proporção e detalhes Não basta só você copiar ali cada um dos elementos do rosto Sem se preocupar com a relação de tamanho que existe entre eles E eu acho que existe aí um equilíbrio Entre o quão parecido precisam ser os detalhes E o quão parecida precisa ser a proporção E algumas dessas relações Parecem muito sutis de primeira Quase imperceptíveis Mas quanto mais você tenta acertar no desenho Acho que isso é interessante Quando você faz errado Você vê que tem algo estranho Nessa comparação Para tentar ver o que está esquisito Você começa a ficar evidente para você O que é que precisa ser ajustado Algumas das coisas que eu notei É que durante o meu desenho Eu utilizei ali um padrão mais ou menos bem regular De divisão dessas proporções E acabou que não ficou muito parecido O que eu notei Coisas que eu poderia exagerar Para trazer mais as características faciais da Scarlett Eu acho que os olhos Um pouquinho afastados do nariz É algo legal Além disso O formato da ponta do nariz dela É muito particular Ele não é pequenininho Delicado Ele é grandinho Além disso O formato do lábio superior Que tende a ser quase do tamanho do lábio inferior Um pouquinho mais alto do que ele Eu até exagerei isso Na versão final dessa arte E o queixo mais comprido também Do que eu havia imaginado de primeira É muito engraçado Porque na tentativa de fazer a personagem Ficar bonita Eu tentei meio que amenizar Todas essas características Mas o desenho Passou a parecer mais com ela O quanto mais eu honrava Essas relações de tamanho Que realmente existiam no rosto dela Quanto menos eu tentava Fazê-la ficar bonitinha E mais fazê-la ficar parecida com ela mesmo Mais certo ficava Eu acho que um ponto interessante Pessoal É que o rosto humano Com toda a sua complexidade De músculos e rugas e pele Pode ter um monte de marcas Seja nos cantos da boca Na testa E tudo isso Quando associado A imagem feminina A gente meio que aprendeu Que isso é feiura É velhice É falta de cuidado Então Vem esse desafio extra De que no momento Que eu tenho que desenhar uma mulher Todo esse processo do desenho Eu posso acabar fazendo uma boa arte Mas eu posso fazê-la feia Aos olhos dos outros Então eu tomo a liberdade aqui De não registrar nesse desenho Alguns desses detalhes faciais Essa é uma preocupação Que eu não tive Em nenhum momento Quando eu tava fazendo o Thor E eu realmente comecei a reparar nisso A nossa exigência De ausência de rugas Olheiras e marcas de expressão No rosto feminino É muito maior Do que no rosto masculino Pessoas de idade parecida O homem pode ter um monte de ruga Que todo mundo vai achar Ele gato ainda E a moça não pode ter Nenhum terço daquilo Essa percepção Parece que já tá Incrustada na gente A ideia de que A mulher natural Parece cansada Velha, doente Mas que quando maquiada Ela é jovem Saudável, bonita E eu creio que por causa Dessa percepção Já cristalizada Que a gente tem A gente precisa Dessa atenção extra Com a representação De moças Essa determinação De fazê-la bonita Tem que ser dobrada Ainda assim Eu não ficaria surpreso Se você achar A minha representação Exagerada Nas rugas Ou que ela não ficou Ficou parecendo velha Ou algo do gênero Você pode até achar Que é Guilherme Você tem ali Um bom controle Do pincel Blá 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 Mas a Scarlett Ficou feia No seu desenho Eu creio que esse É um dos grandes motivos Pelo qual eu parei De desenhar mulheres Quando eu era mais novo Era tão trabalhoso Ter que ficar tentando Não só fazê-las Parecidas Com elas mesmas Mas eu tinha que fazê-las Bonitas E é tão difícil De acertar isso Que eu não me animava mais Eu preferia fazer Orcs Homem feiosos Criaturas Pessoas velhas E decréptas Porque sem o compromisso De fazer beleza Eu podia Fazê-los do jeito Que eu quisesse O jeito que tivesse Representado Seria uma boa forma Então eu acho Que eu acabei Fugindo Desse desafio Há muito tempo atrás E eu penso agora Que está na hora De retomá-lo Essa forma desigual De como a gente Aprecia a beleza Das pessoas É algo muito interessante Para a gente refletir E eu entendo Que essa é uma percepção Comum Mas que de forma alguma Ela é uma verdade Objetiva Eu acho que Estamos todos Acostumados aqui De mais Às ver as moças O tempo inteiro Em toda fonte de mídia Que a gente tem Com a face rebocada E quando a gente Vem alguém Sem maquiagem De uma forma mais natural A gente se assusta muito Com a cara Parecida com a do homem Que está toda bugada Eu acho Que eu tenho Olheiras profundas E não sei o que Quando eu me olho No espelho Mas eu vejo Que ninguém liga Ninguém liga Para essas coisas Na minha cara Porém Se eu fosse uma menina Eu tenho certeza Que essas características Pareceriam muito mais Discrepantes Então eu acho que Ter consciência Desse fenômeno De percepção Sobre beleza Sobre rugas Sobre detalhes do rosto É muito interessante A gente pode Sabendo sobre isso Tomar os cuidados Do nosso desenho Para tentar Fazer com que as coisas Funcionem ali Ao nosso favor De alguma forma Mas é uma situação Que me deixa Meio cabuloso Mas pelo menos É bom que a gente Tenha pelo menos A capacidade de perceber Que existe esse viés Na nossa percepção Se a gente consegue Fazer isso Eu acho que a gente Já está um passinho A frente aí Numa direção legal E essa é a nossa Scarlett Johansson Aqui Como vi Uva Negra Eu espero que vocês Tenham curtido Pessoal Eu tentei aí de novo Essa é uma série Muito assim De exploração pessoal De ver o que eu consigo Perceber Fazendo likeness E muitas coisas E reflexões legais Que eu estou tirando De cada um desses desenhos Espero que vocês também Estejam curtindo Essa viagem maluca aqui A gente se vê No próximo vídeo Muito obrigado pessoal Valeu e Falou Tchau